O teu manto vim tocar, tua bênção vim buscar, eu te peço Deus de amor, olha pra mim. Minha vida vem te dar, os meus sonhos te entregar, eu te peço meu Jesus, olha pra mim, olha pra mim. Vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração, chega mais perto de mim, meu salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor, tenho tempo pra ficar, sei que aqui é o meu lugar, eu te peço Deus de amor, olha pra mim. Tenho tanto pra contar, e o Senhor pra me escutar, eu te peço meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração, chega mais perto de mim, meu salvador. Vim aqui pra te adorar, hoje eu quero te louvar. Porque creio Deus de amor, olha pra mim, teu poder vai me curar, tua força me animar, e eu vejo meu Jesus, olha pra mim. Vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração, chega mais perto de mim, meu salvador. Estou aqui pra me curar, estou aqui pra mergulhar no teu amor, estou aqui pra mergulhar no teu amor. Olha pra mim, vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Que vale a mergulhar no teu amor.